Olá pessoal, tudo bom com vocês? Prazer, Benedito Condutor, conhecido como Tony65 Hoje vim falar aqui um pouco da ferramenta de trabalho, a Master Renault Master Se seu carro apresentou essas luzes aí acesas, que eu vou deixar aqui em cima Aqui em algum lugar que vai aparecer Vem comigo que eu vou explicar aqui um pouquinho aqui o que aconteceu aqui com a minha ferramenta de trabalho Eu trabalho aqui com a ferramenta de trabalho, uma ambulância Master 2001 Ela apresentou esse problema dessa luz acesa de alvaria O stop junto com a chave de ferramenta acesa A gente sempre compartilha aqui nossas dicas, tudo que acontece aqui no nosso dia a dia, no nosso grupo E o que foi solucionado aqui nesse carro Muitos aí falaram que é filtro sujo Outros falaram que era catalisador entupido Vela, cabo de vela E antes de você fazer qualquer tipo de alteração nesse carro, mandar trocar Eu sugiro que vocês passem o scan Vai num profissional adequado, manda passar o scan Que na minha ferramenta aqui de trabalho, o que é que ocorreu? Bico e entupido Então nesse carro aqui, o que aconteceu? O bico entupiu, quando o carro chegava aí na marca de 80 quilômetros Quando você apertava, o giro dava uma subida, o velocímetro subia E aí o que acontecia? Ela dava aquela morrida Então, vou deixar aí o vídeo aí, né? E vou também narrar um pouco sobre o que aconteceu aí Para vocês verem como é que ficou aí o bico injetor da Master Vem comigo Tá tirando os bicos aqui, ó É a original ainda do carro, ó como é que tá, ó Ó, tô todo oxidado, ó Ó Tá aqui, vai botar um aparelhozinho lá para ver Aqui as peças Aqui, ó, mexendo Ó, o rapaz já tá mexendo aqui já Já tirou já Tá tirando aqui os bicos do carro Entendeu? Para ver como é que tá Deu baixa pressão de combustível Ele vai olhar aqui Os bicos, só tá faltando tirar um Esse aqui que tá meio duro de sair Tá meio ruim de sair Ele vai pegar ali e vai desmontar Ó, tentando tirar aqui com a máquina aqui, ó O outro saiu de boa Aí deu baixa de pressão de combustível No coisa Vai limpor aqui mais ou menos o filtro de alta raçuz Já tirou o filtro aqui de combustível Tá aqui Tô aí finalizando mais um vídeo E mostrando para você aí o que é que ocorreu Na nossa ferramenta de trabalho Ela deu baixa pressão de combustível Onde fez as trocas de um bico injetor E a limpeza dos outros três Fica a dica aí Usar bastante aditivo Usar um bom combustível de qualidade Para que não ocorra isso Beleza?